Amigas, queridas, boa tarde, tudo bem com vocês? Boa tarde porque, né, tô aqui de tarde, mas não sei que horas esse vídeo vai tá aparecendo aí pra vocês. De qualquer forma, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu tô aqui na Riachuelo e temos lookinhos, lookinhos, novidades de verão. E já começa esse vídeo, o primeiro provador da Riachuelo desse ano com uma grande novidade, gente, que é... Agora o nosso cupom é nominal no site aplicativo da Riachuelo, gente. Não precisa mais daquelas letras, aqueles números, né, que complicava um pouquinho. Agora é só você chegar lá no campo cupom, colocar Erika e você vai ter 10% de desconto nas suas compras a partir de R$99,00, gente. Muito, muito, muito feliz e muito mais prático, né, gente? Muito melhor agora de você conseguir usar o meu cupom em todas as compras no site e aplicativo. Inclusive, Riachuelo Casa também, tá, gente? Também vai conseguir desconto aí com o meu cupom. E é isso, gente. Já tô aqui com o primeiro lookinho, né, já começo, assim, com esse impacto, esse arraso aqui, essa estampa maravilhosa, rosa com esse bege, que eu acho que super combina. E é isso. Vou mostrar aqui os detalhes pra vocês. Bora lá. Ó, gente, aqui é uma calça, uma saia e uma blusa. Eu gostei demais, mas não tem só isso nessa estampa, tem um vestido também. Pra quem não curte saia, pra quem não curte, assim, fazer conjunto, tem um vestido também maravilhoso que eu já mostro no próximo look. Mas, a questão é, gente, está muito, muito lindo esse conjunto aqui. A blusa é uma blusa que tem uma manguinha aqui, ó, mais ampla, fica mais soltinho, tá vendo, com decote transpassado. Atrás, ela é fechadinha e tem aqui, ó, elástico na parte de trás, que traz mais conforto. A saia é uma saia de comprimento midi, tá vendo? Ela tem essa amarração aqui, que traz esse movimento, né, aqui na frente, fica super legal. As duas peças são em viscose, tá, gente? A saia, tô usando um tamanho P e a blusa, estou usando um tamanho P também, viu, gente? A blusa, ela é P, mas eu senti um pouquinho de dificuldade pra ela entrar. Eu acho que o elástico não esticou muito, mas, assim, entrou e você vê aqui, ó, que ela tá normal, o decote não tá abrindo nem nada. Foi só mais mesmo na hora de entrar, mas entrou e deu tudo certo, tá? Vestiram super bem, eu amei. A saia, ela não tem nenhum tipo de elástico nem nada, tá, gente? Só tem essa amarração aqui, que a amarração é você que faz. E eu amei a estampa, amei a modelagem, eu achei super elegante, sabe, um verão elegante, desse jeitinho. Agora, gente, o vestido, eu tô usando ele no tamanho P, já aviso logo de início, gente, o vestido é lindo também, mas eu gostei mais do conjunto, da saia e blusa, eu me senti melhor, assim, sabe? O vestido, ele tem uma modelagem, assim, mais leve, sabe, mais soltinha, bem verão também, ele é bonito também, mas se eu tivesse que escolher um dos dois, eu escolheria o conjunto. Aí, aqui, o vestido, nas costas, ele tem lastex, tá vendo? E aí, também, torna a peça mais confortável, ainda que tenha lastex. Eu achei que essa parte aqui do busto, ela é menor, sabe? Senti que, de início, assim, deu uma amassadinha no meu peito. E a gente tem que ter cuidado que, às vezes, peças nesses tecidos, assim, dá uma encolhidinha. Então, ficou muito certinho, muito certinho, às vezes é melhor você pegar o tamanho maior, tá? Mas, claro, vai de cada um, tá? Só tô dando a dica aqui pra vocês. O comprimento, gente, dele é um comprimento longo, tá? Ele é levemente maiorzinho aqui atrás, talvez vocês não consigam ver tanto, mas é bem de leve mesmo, tá? Tecido gostoso, viscose também, tem nozinho no busto. Esse nó aqui já é do vestido, você não consegue regular, tá, gente? Alcinha fininha regulável também. E é isso. Bem lindo também, tá? Uma pegada mais diferente, mais soltinha, mais verão e mais despojado também, sabe? Agora, vamos de lookinho com blazer, que eu amei, gente. Com uma bermudinha aqui, super verão, tá? Essas peças aqui são em viscolinho. Se não for linho mesmo, vou procurar a etiqueta aqui. Ó, tudo ao vivo, gente, ó. É linho e algodão. Viscose, linho e algodão. Então, é um viscolinho, né? Mega confortável, é um blazer mais alongado e acinturado, tá, gente? Então, fica bem legal pra quem quer dar aquela marcação na cintura. A bermuda, gente, eu também amei. Ela tem umas preguinhas aqui e o comprimento dela eu achei bem legal, que não fica aquela coisa de shortinho curtinho, sabe? Que às vezes não fica muito adequado pra algumas ocasiões. Tem bolsinho, ó. Botãozinho aqui super lindo, com duas cores. Eu achei bem legal, tá? Também o mesmo tecido. Por dentro eu coloquei essa regatinha aqui em tricô, gente, que tá a coisa mais linda. Inclusive, vou deixar o link aqui pra vocês, que eu achei ela ideal quando você quer usar, assim, uma peça mais sequinha pra colocar um blazer por cima, sabe? Pra colocar alguma peça que realmente você precise de uma peça que combine com tudo. Essa regata é isso. Até se você quisesse usar assim, ó, só a regatinha e a bermuda também fica super legal, gente. Eu amei. As três peças. Ah, e a propósito, a sandália que eu tô usando, gente, essa nudezinha aqui, ó, de saltinho mais fino, e ela tem um detalhe, assim, meio verniz, né? Um material meio verniz. Ela também é da Riachuelo, tá? Eu vou deixar o link dela também aí na descrição do vídeo pra vocês. Ele tá num preço super bom e é aquela basiquinha que combina com tudo. Inclusive, ficou lindo aqui com esse look, né? Tudo aí nos tons neutros. Eu amei. Ah, o blazer, ele não tem botão aqui pra você fechar, tá, gente? Ele é essa modelagem, assim, de usar abertinho mesmo, tá? Mais despojado. E tem bolsinhos aqui, ó, por dentro. Você vê que ele não tem forro, tá? É o próprio tecido do blazer. É isso aí. Vestiu super bem, gente. Eu amei. Tô usando o blazer 38, o short. A bermuda é tamanho P. E essa blusa aqui é tamanho P também, a regatinha. Agora vamos de lookinhos pretos, né, gente? Escuro. Eu gosto de usar preto no verão, gente. Eu não me incomodo, não. Tem gente que não usa de jeito nenhum, né? Comigo, não, gente. Eu uso o que tiver. Principalmente quando são peças, assim, em tecidos frescos, né? Tipo, essas peças aqui que são em lese, gente. E esse lese é diferente, tá vendo? Porque ele fica tipo umas bolinhas aqui, super bonito. E ele é furadinho, ó. Ele tem um forro, mais ou menos, até aqui. Metade da coxa, quando chega aqui, ó. Dá até um contraste bacana, tá vendo? Eu gostei. Até pra usar pra uma saída de praia, gente. Eu super usaria isso aqui, tá? Agora eu já troquei sapato. Coloquei essa sandália que eu vim aqui, que é da Arezzo, né? Pra dar um contraste legal também no preto. Eu gosto bastante. A blusa, gente. É uma blusa cropped, tá? Mas você vê que ela não é aquele cropped que fica super curto. Principalmente quando você usa com peças de cintura alta. Eu gostei muito dela. E só achei a modelagem pequena, tá? Tô usando o P, menina. Mas o P, nosso, tá amassando bastante aqui o peito. Então, recomendo que vocês peguem. Se vocês têm, né? Busto, eu tenho. Eu uso geralmente 44 de sutiã. Tenho, se não me engano, gente, é 95, minha medida. Vou deixar aqui na descrição do vídeo, tá? E então aí eu aconselho você a pegar um tamanho maior, tá? Tem lastex atrás, gente. Mas nem o lastex foi suficiente, assim. Tipo, não esticou muito, sabe? Realmente tá bem pequena. Tô usando a blusa no tamanho P, mas compraria o tamanho M. E a calça é o tamanho P mesmo e ficou perfeita, gente. Tem bolsinhos, tem elástico na cintura. Vestiu super, super bem. Eu amei o conjunto. Eu vi que tem também um kimono, se não me engano. Mas o kimono, gente, não tinha o meu tamanho. Só tinha GG. Ou seja, esse conjunto tá esgotando muito rápido. Porque a blusa também já não tinha quase nada. A calça até tinha. Mas as outras peças não. Gente, último lookinho na vibe. Pretinho, basiquinho. Esse macacão aqui, gente, é lindo. E o melhor é que é aquela peça que não sai de moda. Tipo, ele é fresquinho pro verão. Uma peça preta, lisa. Achei ele super elegante, sabe? Você jogar uma jaqueta por cima já dá um ar diferente. Se você colocar uma peça assim, uma sobreposição, você consegue usar num tempo mais frio. Enfim, eu curti demais ele. Ele é em crepe. E aí tem um decote transpassado aqui, ó. Acho que vocês conseguem ver. Tem um botãozinho aqui que fecha. É um botãozinho, gente, até daquele de pressão. Só que bem pequenininho, sabe? Não sei se segura muita coisa ou não. Mas, por via das dúvidas, é legal. Se você quiser usar um sutiã, tomara que caia também. Dá tranquilo que não vai ficar aparecendo, tá? Aqui atrás, alcinhas são reguláveis, tá? Ele tem um corte mais reto atrás. Não é super aberto. Na cintura, temos, ó, elástico. Ele é bem, bem, bem confortável mesmo, tá? E bolsinho, ó. Bolsinho dele, gente, aquele bolsinho que sempre quebra um galho pra botar celular. Enfim, pra você fazer aquele charme assim, vai tirar aquela foto. Pá! Com mãozinha no bolso. Bolso é sempre útil, mas é verdade. E aqui, na barra, ele tem um pouquinho de elástico atrás pra ficar mais presinho. Inclusive, se você quiser subir assim, ó, pra deixar com um arzinho mais soltinho, despojado, mais presinho na perna também, super dá certo. Tô usando ele, gente, no tamanho P. E, amigas, é isso. Esse foi o nosso vídeo de hoje aqui em looks na Riachuelo com novidades de verão. E também a grande novidade é o meu cupom nominal. Vou deixar aqui na tela. Mas é só você colocar a Erika no campo cupom. Tanto no site quanto no aplicativo e você vai ganhar desconto, amigo. Olha só que maravilha. Tô muito feliz que agora, gente, facilitou muito a nossa vida, né? E é isso. Avaliu o vídeo. Deixa nos comentários qual foi o look que você mais gostou. Vou falar aqui pra vocês os looks que eu mais amei, tá? Primeiro de todos foi aquele conjunto de saia e blusa estampado, rosa com bege. Eu achei maravilhoso. Amei muito esse macacão aqui, gente. Também perfeito. Também curti demais o conjunto em lese preto. Também tá muito lindo. E acho que vou ficar com esses três. Esses vão ser os meus três favoritos, tá, gente? Mas já falo logo. Todos estão lindos. E a coleção nova da Riachuelo tá super linda, gente. De verão. Eu notei, assim, que deu uma mudada no estilo da Riachuelo, sabe? Não sei se vocês estão percebendo também. Então tô super curtindo as peças. Fico por aqui, amigas. Beijo enorme pra vocês. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.